Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal pra vocês, gente. E galera, foi anunciado o novo jogo do Bleach. O novo jogo do Bleach vai se chamar Bleach Rebirth of Souls. Ele vai ser lançado pra Xbox Series S, X, PC, Playstation 4 e Playstation 5. O jogo não vai sair pro Nintendo Switch e nem pra galera do Xbox One. Ele foi anunciado ontem ao vivo na Anime Expo que acontece ali nos Estados Unidos. E assim galera, o jogo ele tá muito bonito. Ele vai adaptar até certo ponto da história pra ser mais específico. Ele vai se basear ali na obra até o arco dos Arancars. Isso é bom, vai ter ali uma grande parte da história. Foi falado ali que a Pierrot, a Shueisha e o próprio criador, o Chichikubo, ajudaram ali na criação, na readaptação da história pra esse jogo. A gente vai ter bastante personagens ali pra jogar, aparentemente, no modo história. O jogo vai ter um grande foco no modo história, já que eles querem meio que fazer os fãs reviverem a experiência do anime. E eu acho válido, já até porque faz muitos anos que Bleach teve um jogo novo. E isso é ótimo. Não vai ter aqueles slides de print com legenda embaixo, igual foi lá no Jutsu Kaisen Cursed Clash. As cutscenes do jogo vão ser tudo feitinhas ali, bonitinhas. E o jogo foi confirmado que vai ter legendas em português, tanto é que nesse momento que eu tô falando, ele já tá aparecendo ali na loja da Steam. Ou seja, isso é ótimo, Bleach ganhando um tratamento legal depois de muitos anos. Não só o anime voltou adaptando o último arco um tempinho atrás e tá adaptando ainda com animação decente, mas agora também tá vindo um jogo. O jogo também vai contar com uma história original escrita pelo próprio Chichikubo, e eu adorei isso daí. Eu sempre falo que mais jogos de anime devem arriscar nessa proposta de meter uma história original. Do que ficar só repetindo 100% o que a gente vê no anime. O jogo foi descrito pelos produtores como um Fight Action 3D. Na hora que eu vi o evento, não ficou muito claro pra mim o que significaria isso. Aí eu tava rezando aqui, pô, espero que não seja outro Arena Fighter 3D, que eu sempre critico aqui no canal, que eles só tão fazendo jogo assim. Mas aí quando eu fui olhar na Steam, eu me deparei com isso aqui. Pô galera, outro jogo Arena Fighter 3D. Suponhamos que esse jogo do Bleach seja bom, até porque um tempinho atrás, aquele do Kimetsu foi bom também. Esse novo jogo do Bleach precisava ser Arena Fighter 3D? Não, não precisava. Eu adoro o Bleach, gente, eu amo a obra, é um dos meus shonen favoritos, mas meu Deus do céu, eu não queria um Arena Fighter 3D pra esse jogo. Eu vou jogar o jogo? Muito provavelmente sim, eu não vou deixar de jogar, até porque faz anos que Bleach não tem um jogo novo. Mas não podia ser Arena Fighter, não podia, não era esse o gênero que era pra ser esse jogo. E eu vi muita gente falando, ah, jogo de anime tem que ser assim, é, se não for assim nem precisa fazer jogo de anime. Pô, a galera mesmo reclama na internet que só fazem Arena Fighter 3D. Aí quando fazem um Arena Fighter 3D de novo, os mesmos tão ali falando que tem que ser assim mesmo. E não galera, botem na cabeça, não é porque é uma obra baseada em shonen de lutinha, que tem que ser um jogo de luta especificamente. A gente tem vários gêneros aí que a gente pode abordar. Action, RPG, RPG de turno, Musou, entre vários outros aí que dá pra poder abordar. Por que que tem que se prender a Arena Fighter 3D? Eu espero que essa história original do Chichikubo também tenha uma certa duração, porque no Sandland, pelo menos lá, foi uma historinha bem grande a história original da Akira Toriyama. E eu torço muito pelos sucessos desse jogo, mas assim, não precisava ser Arena Fighter 3D. Que ele não vai ser um Jujutsu da vida, eu tenho quase certeza que não vai. Mas vai ser mais um Arena Fighter aí que ninguém queria. Bom, ninguém assim né, os jogadores mais casuais tão passando pano e tão amando. E não galera, eu não sou o hater de Arena Fighter, tá bom? Até porque eu já joguei muitos jogos assim. O problema é que muita obra shonen que vem saindo, vem saindo Arena Fighter, não tenta fazer algo diferente. Olhem nos últimos anos, Jujutsu Kaisen, Cursehead Clash, Jump Force, Kill la Kill, One Punch Man, A Hero No Body Knaus. O que eles tem em comum cada um? Pois bem, Arena Fighter 3D. E todos acabaram flopando. O sucesso do Kimetsu ali foi um caso à parte. Ano passado mesmo, o Naruto Connections flopou também. Depois que eu sempre falo por aqui que eu gosto de jogos de anime com propostas diferentes, ninguém pode me julgar. O fato do jogo do Bleach reforçando aqui, ser um Arena Fighter 3D, quer dizer que ele vai ser um jogo ruim? Não, não quer. Até porque o jogo nem saiu ainda. Mas só o fato dele tá repetindo o gênero Arena Fighter 3D, prova que a galera tá com medo de arriscar em outro gênero pra certas obras. Pô, olhem os jogos de Sword Art Online, olhem o jogo do Slime aí que vai sair, olhem o Sandland. Ano passado, One Piece Odyssey. O jogo do Feary Tale 2 anunciado. Todos eles aqui que eu citei agora não são Arena Fighter. O Sao é Action RPG. Sandland é Action RPG com mundo aberto. One Piece Odyssey RPG de turno. Feary Tale é RPG de turno. Slime Action RPG 2D com cenário 3D. Com design tib dos personagens. É por isso que eu botei no título do vídeo, o lado bom e o lado ruim do novo jogo do Bleach. O que dá esperança desse jogo ainda sair bom e surpreender, galera, são duas coisas. Primeiro que a trilha sonora do jogo tá sendo feita por Takeharu Ishimoto. Esse designer de som, ele trabalhou em jogos lendários como Final Fantasy X e Kingdom Hearts 2, entre muitos outros aí na indústria. Então só o fato dele tá compondo a trilha sonora desse jogo do Bleach vai ser bem especial. Deu pra ver que eles realmente tão investindo em algo aqui. Outro ponto a se levar em conta aqui, galera, é o estúdio responsável pelo jogo, que é a Tansoft Corporation. Esse estúdio é um estúdio bem competente, isso é bacana. Esse estúdio aí já trabalhou em jogos como Melt Blood, na franquia Seren Kagura, naquele último jogo que teve do Capitão Tsubasa. Ou seja, dá pra sair algo bom aqui. Eu só tô querendo pontuar aqui, galera, que os estúdios de forma geral, não só a Bandai com esses estúdios aí, tem que parar de pegar obras ali, Battle Shonen, e querer fazer só um Arena Fighter 3D. Outras obras tão arriscando outros gêneros, como eu já falei nesse vídeo aqui. O próprio Naruto mesmo entrou num looping aí, depois do sucesso da saga Storm lá no início, no primeiro e no segundo, que não largou mais o osso. Dragon Ball, apesar de ter muitos jogos que eu tenho minhas críticas, que eles ficam repetindo sempre a mesma história, eles sempre tentam algo diferente também. O próprio Dragon Ball The Breakers é a prova disso, ele não é um jogo de Arena Fighter. Como eu falei antes, eu vou querer jogar o jogo do Bleach? Com certeza. Mas não é a Arena Fighter que eu desejava pra um jogo novo. Eu queria que esse jogo novo fosse mais na pegada do Dragon Ball Kakarot, um action RPG recontando toda a história em detalhes da saga de Bleach. Enfim, gente, é isso. É um desabafo aqui pra vocês. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E comenta aí sobre o assunto pra nós trocarmos uma ideia, tá bom? Valeu! Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.